Bom dia pessoal, vamos para a notícia do momento? Esta é uma notícia do site Capitalist. Novo cartão de crédito black do Nubank já está disponível no app? O Nubank Ultravioleta é feito em metal e oferece cashback que rende 200% do CDI. Veja como fazer para solicitar o. Além dos novos fundos de investimento, o Nubank lançou o cartão premium Ultravioleta em 2021. O novo produto da Fintech vem com design inovador feito de metal e com benefícios exclusivos. Os clientes vão poder desfrutar de um cashback instantâneo que cresce a 200% do CDI. Mas será que já dá para solicitar um? Nubank Ultravioleta. O Ultravioleta é um cartão com bandeira Mastercard Black. Por isso, ele oferece todos os benefícios já conhecidos da marca. Entre as vantagens estão sala VIP em aeroportos e seguro especial de viagens, por exemplo. Segundo Cristina Junqueira, sócia fundadora do Nubank, faltava na prateleira do Nubank um produto para este perfil de cliente, que busca mais benefícios e se sente preso ao que o mercado oferece. O modelo que as pessoas conhecem como premium está ultrapassado. É um luxo antigo que não faz mais sentido. O Ultravioleta traz muita praticidade e mais organização financeira para as pessoas, afirmou Cristina ao blog da Fintech. Mudanças do Nubank Ultravioleta. O Nubank Ultravioleta é feito em metal e pesa três vezes mais que um cartão de crédito comum em plástico. O visual também é mais clean, com bem menos elementos. Agora, aparecem gravados apenas o nome do cliente e o logotipo da empresa. Contudo, não é só no design que o Ultravioleta inova. O novo roxinho da família também veio para oferecer mais segurança. Os dados não ficam guardados dentro do app. Quando necessária a consulta, basta digitar os últimos dígitos para ter acesso às informações. A anuidade. Diferente do tradicional roxinho, o novo cartão terá anuidade em decorrência de suas vantagens. Entretanto, o cliente fica isento da taxa se possuir gasto mensal médio de R$ 5 mil na função crédito. Também é possível deixar de pagar anuidade se investir R$ 150 mil no Nubank ou na Easy Invest by Nubank. Os clientes que não atingirem esses valores também podem pedir o cartão. Neste caso, existe uma mensalidade de R$ 49, cobrada automaticamente na fatura. Vale destacar que a mensalidade é cerca de 40% mais barata que a média do mercado para cartões desse tipo. Como funciona os 200% do CDI no cashback do Ultravioleta? Um dos diferenciais do cartão está no modelo de cashback adotado. Automaticamente, todas as compras no crédito geram 1% de cashback ao cliente. Se uma pessoa fizer uma compra de R$ 5 mil no crédito com o Ultravioleta, por exemplo, ela vai receber R$ 50 de volta, 1% de cashback. Esses R$ 50 imediatamente começam a crescer a 200% do CDI e continuam crescendo enquanto o cashback não for utilizado. Esta é a explicação que a própria empresa oferece através do seu blog oficial. Para entender melhor, o Nubank oferece um exemplo. Considerando o CDI anual de 4,15% em julho de 2021, esse dinheiro cresceria o dobro da taxa de CDI ou 8,30% em um ano. E esse dinheiro segue crescendo sem data para expirar. O cashback do cartão Ultravioleta pode ser transferido para a conta do Nubank. Através dela, o cliente pode converter o crédito em milhas Smiles. Ali o dinheiro ficará crescendo 200% do CDI ao ano, caso não seja utilizado ou investido na Easy Invest by Nubank. E é isso pessoal, esse... Ah, como... Ah, eu esqueci aqui. Como solicitar Nubank Ultravioleta. O Nubank Ultravioleta será disponibilizado para um grupo seleto de pessoas. Começando por quem é cliente do Nubank. Para solicitar, basta se inscrever na lista de interesses. E é isso pessoal, agora sim finalizei. Agradeço a sua atenção, peço para que compartilhe nos comentários a sua opinião, a sua dúvida ou o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!